Mudando de assunto, desde a semana passada, a Igreja Beato Padre Vítor em Varginha realiza a novena pela canonização de seu padroeiro. A novena acontece de 14 a 23 de setembro, quando se encerra com celebrações e lembrança à data de falecimento de Francisco de Paula Vítor, ocorrida há 118 anos, em 1905, em Três Pontas. As homenagens ao primeiro homem negro escravizado liberto reconhecido sacerdote no Brasil começaram em 14 de setembro passado com novena, nesta igreja instalada no bairro Padre Vítor em Varginha. A novena do Beato Padre Vítor iniciou aqui na comunidade do Padre Vítor, no dia 14, última quinta-feira, na festa da exaltação da Santa Cruz, e vai até dia 22, todos os dias, às seis e meia da tarde, a oração do terço, e às sete da noite, a Santa Missa, sempre um padre convidado para refletir conosco o tema deste ano que é inspirado no terceiro ano vocacional da Igreja do Brasil. A exemplo do Padre Vítor, vivermos a nossa vocação, que é uma graça e uma missão. E no dia 23, que é o dia do Beato Padre Vítor, a nossa comunidade celebrará a sua memória, uma vez que em Três Pontas será uma festa, e para nós e todas as outras paróquias da diocese, da campanha, será uma memória. Então nós teremos quatro missas aqui na comunidade, devido ao fluxo de devotos e fiéis do Padre Vítor aqui, nesta comunidade. Às sete horas da manhã, às nove da manhã, ao meio-dia e às cinco da tarde. E também neste dia, como no dia 22, nós teremos a nossa quermesse, né, no dia 23 o show de prêmios, tudo isso para nos ajudar a custear as despesas e a manutenção também da nossa igreja. Padre Vítor foi parco em Três Pontas durante 53 anos. Faleceu em 23 de setembro de 1905, antes do sepultamento, na igreja matriz de Nossa Senhora da Ajuda, que incentivou a construção. Há relatos que durante os três dias de velório do sacerdote, o corpo de Padre Vítor exalava perfume de rosas, sem identificação da origem do fenômeno. Toda igreja, ela é dedicada a Deus, o templo é dedicado a Deus. Mas sempre tem a presença, né, de um santo forte de devoção. Quando ainda é beato, ele não tem uma igreja dedicada, né? Depois que ele se tornar santo, for canonizado, aí sim ele poderá ter uma igreja sobre o seu título, né, igreja do Beato Padre Vítor. Então, por enquanto, essa nossa igreja não é dedicada, então é a comunidade do Beato Padre Vítor. E rezamos, né, pedimos ao nosso Deus que logo ele se torne realmente santo, seja canonizado. O Padre Vítor foi beatificado, né, em 2015, em Três Pontas, e nós rezamos pedindo a sua canonização. Já tivemos a comprovação de milagres para a beatificação, e agora nós rezamos para que haja mais milagres, e já tem milagres em processo, só que é um processo sigiloso em Roma, onde é comprovado cientificamente que é milagre, que é dom de Deus, que é graça de Deus pela intercessão do Beato Padre Vítor. Processão luminosa, missas e quermesse fazem parte das comemorações em Varginha pelos 118 anos de morte do Beato Padre Vítor. O Padre Vítor foi um homem que nasceu no início do século XIX, né, um negro, um ex-escravo, e que tinha esse desejo de ser padre, e ele lutou por isso, teve a ajuda de Dom Viçoso, teve a ajuda também da sua madrinha Mariana, e ele nos deixa um legado primeiro, de fé. Padre Vítor foi um homem de fé, um homem que confiou na graça de Deus, mas também um legado de caridade. Padre Vítor sempre foi um homem que se despojava de si para ajudar as pessoas, principalmente os pobres e as crianças. Tanto que em Três Pontas, nós temos várias histórias sobre o Padre Vítor, desse legado dele de fé e de caridade. Dava tudo, se doava por inteiro em prol dos pobres e das crianças. Resgatando algumas informações, até o dia 22 de setembro, a novena acontece às 18 horas e 30 minutos, e a missa é celebrada logo após, às 7 da noite. A quermesse foi realizada nos dias 16 e 17 de setembro, e agora só no dia 23 de setembro, quando a comunidade também promove um show de prêmios. A Igreja Beato Padre Vítor fica à Rua Farmacêutico Santana, número 500, no bairro Padre Vítor.